a sua graça preciosa, a sua graça inigualável por meio de Jesus Cristo. Nesses meses estamos planejando e já nos organizando para mais um ano, que eles acham que começará no dia 1º de abril, e os ministérios então estão se organizando para pensar em suas atividades, já temos em vista o nosso centenário daqui a pouco menos de três anos, quando estaremos completando 100 anos de existência aqui, e os ministérios já começaram a pensar, a sonhar, a idealizar atividades, e este ano temos como ênfase o reino de Deus. Aderimos ao tema proposto pela Convenção Batista Brasileira, cujo tema para o ano é Transformados pelo Poder do Reino de Deus, baseando-se no texto bíblico de 1º aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, quando o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Como disse no domingo passado, numa visão geral do tema, fizemos uma abordagem bem panorâmica, bem abrangente, do desafio de viver o reino de Deus, e citei para os irmãos duas traduções mais contemporâneas, traduções mais parafraseadas, a de Dini Peterson, a mensagem, e a nova tradução na linguagem de hoje da sociedade bíblica, que diz, ou propõe uma tradução desse texto, como que o reino de Deus não consiste em palavras, em falatórios, eu gosto muito de uma versão mais linda, de lero-lero, e o carioca sabe fazer isso bastante, a gente se amarra numa palavra, numa conversa fiada, me diz, mas em vidas transformadas, o reino de Deus não consiste em conversa fiada, mas em poder que transforma pessoas. Paulo disse isso num contexto onde na igreja de Corinto estavam levantando-se pessoas que estavam desvirtuando os ensinamentos apostólicos, estavam trazendo confusão à mente das pessoas, estavam trazendo valores invertidos no contexto daquela igreja, e Paulo então diz, olha, estou enviando o Timóteo aí para certificar de que vocês mantêm íntegros os ensinamentos que eu deixei com vocês. e quando eu for, eu quero me alegrar com isso. E Paulo diz, porque tem muita gente falando muita coisa entre vocês, e eu quero dizer para vocês lembrar que o evangelho de Jesus Cristo, o reino de Deus, não consiste em falatórios, mas em poder de vidas transformadas. À luz desse entendimento, então, o reino de Deus é um desafio, o reino de Deus é uma realidade. Para nós é um pouco distante esta realidade de reino, porque nós vemos uma democracia, num sistema republicano, nós não temos uma monarquia, e é distante de nós compreender como funciona uma monarquia. Talvez para um britânico, para um inglês, para um morador do Reino Unido, seja mais visível, seja mais concebível pensar a dinâmica de um reino à luz do que eles vivem. Por exemplo, na Inglaterra você não pode falar mal da rainha em público e com o pé no solo britânico. É um assinte, é uma ofensa, é um crime você falar mal da rainha em solo britânico. Na República, não. É isso que a gente conhece, são piadas, essa bagunça. Também outra coisa interessante é como a vida da monarquia interfere diretamente na vida dos súditos. Os irmãos lembram-se há alguns anos, quando o príncipe casou-se, e aí a cada nascimento de um filho é uma bomba no noticiário, coisas até que deveriam ter uma configuração mais importante na mídia jornalística, têm peso menor, porque as casas de apostas apostam o nome do filho do príncipe, todos acompanham em tempo real o nascimento do príncipe, todos querem ver o filho do príncipe, porque a vida da família real influencia diretamente o dia a dia dos súditos. Mas nós estamos distantes disso, a gente fica meio que a camarote vendo como é que isso acontece, os tabloides, as revistas de fofoca, de alguma forma nos fazem nos aproximar desta realidade. Eu lembro bem quando o príncipe casou, há coisa de três anos, eu acho, ou quatro anos, um comentarista na televisão falou assim, quantas moças hoje gostariam de estar no lugar desta plebeia? É o sonho, é o sonho de muita gente que faz do casamento um sonho real, que almeja encontrar um príncipe encantado e um casamento daquele jeito, com carruagem, com carro aberto, com trombetas e na catedral de Westminster, quantas coisas que estão atreladas a esta realeza que fazem as pessoas comuns aspirarem a se eu fizesse parte de uma família real. Por isso, pensar no domínio de Deus, no governo de Deus como reino, é algo que nós, republicanos, perdemos de vista ao longo da nossa história. Eu, particularmente, gosto muito de frequentar Petrópolis e gosto, quando posso, de ir ao Museu Real, ao Museu Imperial da cidade de Petrópolis. No ano passado, nós tivemos um feriado que passamos alguns dias lá e nós visitamos aquelas casas na redondeza, vimos a casa do barão de não sei quem, do marechal de não sei quem. É tão gostoso remontar aquela época. É, no mínimo, curioso. Eu faço esse exercício mental de tentar me colocar naquela época dos cavalos, das carruagens, da realeza. Gosto muito de visitar aqui o Museu da Quinta Boa Vista, agora tão depredado, tão esquecido, o Museu do Primeiro Reinado, ali na Praça Mauá. Nos fazem, de alguma forma, tentar resgatar um pouco do que foi o Brasil monárquico nessa concepção de como a família real influencia a vida dos seus súditos. Mas a verdade é que nós nos afastamos disso por um conceito republicano. Aliás, quero só dizer, deixar bem claro, não estou aqui defendendo uma volta à monarquia, não. Absolutamente. Está bom? Eu até acho interessante, de vez em quando, quando vem a mídia e os bisnetos de Dom Pedro falar alguma coisa sobre a república, desejar, aspirar que a monarquia fosse restabelecida no Brasil, não, não precisamos desse tipo de retrocesso como solução para os nossos problemas. Não. Eu sei que a república trouxe alguns problemas, mas é ainda o melhor sistema que a gente pode viver. Não estou defendendo a república, estou apenas fazendo um paralelo de que por nós vivermos numa república, nós, republicanos, nós, democráticos, no país federativo como o Brasil, não temos uma visão muito clara do que é viver dentro de um reino, de como a vida de uma pessoa absoluta, dominante, governante, e seus filhos, sua família, influencia, e como nos relacionamos com isso dentro de uma configuração monárquica. Mas no contexto bíblico, o governo de Deus não é comparado a uma república, é muito menos uma democracia. O governo de Deus, ele é estabelecido monarquicamente, e reino só é reino porque existe um rei, e este rei chama-se Jesus Cristo. E algo que caracteriza a monarquia é a força, o poder intrínseco na linhagem real. Todos os comentários que se faz hoje acerca desta maior monarquia que conhecemos no mundo moderno, que é a monarquia do Reino Unido, Volta e Meia fala-se sobre a linha sucessória. Quem vai suceder a rainha quando ela morrer? Então, discute-se os direitos, a capacidade, a habilidade, será que o príncipe Charles vai viver suficientemente para substituir a imortal rainha Elizabeth II? E aí a gente percebe que a dinâmica de um reino está baseada essencialmente, a estabilidade dele necessariamente, nisto que, aos nossos olhos, não faz muito sentido. Quem é o sucessor de quem? E como se estabelece a linha que une as monarquias nas suas diversas gerações? Por isso, quando falamos do reino de Deus, precisamos estabelecer de forma inequívoca que o reino de Deus só é reino porque ele tem um rei que governa, que tem propósito, que é soberano. E este rei tem um nome, é Jesus Cristo. E é muito precioso nós pensarmos e analisarmos na ascendência e na descendência deste rei. O poder que este rei tem no estabelecimento do seu reino, pelo poder que há no seu nome, transformar pessoas e torná-las seus súditos, torná-las participantes do seu reino. Porque uma diferença entre o reinado do mundo e o reinado de Deus é que no reino deste mundo os súditos são sempre súditos, mas no reino de Deus súditos tornam-se herdeiros. Súditos tornam-se amigos. Súditos tornam-se parte, integrante, viva do governo de Deus. E isso se mostra claramente na própria linhagem real de Jesus. Algo importante que Mateus fez questão de frisar e de alistar, que foi a maneira como Jesus chegou ao mundo cumprindo as profecias, sendo ele descendente do grande rei Davi, e mais, cumprindo o propósito de que este Messias, o Cristo, o único Filho de Deus, viesse ao mundo cumprindo plenamente as Escrituras, traçando uma ligação, uma linha direta entre o propósito de Deus no início de tudo e o cumprimento final deste propósito. Mateus capítulo 1, versículos 1 ao versículo 17, traça a genealogia de Jesus. No domingo passado, eu fiz uma referência rápida a esta genealogia e disse que voltaria a ela porque faz parte desta nossa caminhada, desta nossa jornada sobre o conceito bíblico de reino de Deus. E não podemos começar a entender o reino sem antes conhecer o rei e saber um pouco da sua história. E a sua história, a história deste rei, começa com uma linhagem, com uma genealogia que é riquíssima de valor, de entendimento para todos nós. Vamos ler o que diz Mateus 1, dos versos 1 ao 17. É uma lista de nomes, pode ser um pouco entediante para alguns, mas você perceberá que é uma lista de nomes e esta lista tem uma preciosidade, uma característica impressionante. Diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Ditamar, Farés e Zará. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Nazon, Nazon gerou Salmão. Salmão gerou de Raabe, Boaz. Boaz gerou de Ruth, Obede. Obede gerou Gessé. E Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias, Jeconias e seus irmãos, na época do exílio babilônico. Depois do exílio babilônico, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúdi, Abiúdi gerou Eliakim. Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Akin. Akin gerou Eliúdi. Eliúdi gerou Eleazar. Eleazar gerou Matan. Matan que gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Essa narrativa tem alguns nomes que não podem ser ignorados no propósito de Deus para a humanidade, da soberania do governo do reino de Deus em Jesus Cristo. No domingo passado, quando eu citei esse texto, um jovem muito curioso, e é muito boa essa curiosidade, porque aguça, porque instiga, ele percebeu, pela inteligência que possui, algo de precioso nesta narrativa. Porque ele questionou o seguinte, pastor, o versículo 16 diz que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo. A gente sabe que Jesus nasceu do ventre de Maria, no chamado nascimento virginal, ou seja, ela não teve contato físico, não teve relação sexual com José. Portanto, Jesus não era do sangue de José. Como pode então ser considerado da linhagem de Davi e de Abraão, se Jesus não tinha o sangue? E você deve saber que, em termos de linhagem real, o sangue é importantíssimo. Por isso, o ditado popular, o clichê que a gente usa, sangue azul. É vermelho, tudo sangue é vermelho. Mas é uma metáfora para mostrar a superioridade desta linhagem real. E este jovem fez uma pergunta muito inteligente, muito perspicaz. Como pode, pastor, Jesus então ser considerado filho de Davi, se não tinha no seu sangue, sangue de José? Boa pergunta, não é? Vamos estudar. A Bíblia tem resposta. Se nós compararmos, vamos descobrir que os quatro evangelhos, dois deles citam a genealogia de Jesus, Mateus e Lucas. Então, vale a pena ver se Lucas tem alguma resposta sobre isso que nos ajude a entender como então podemos afirmar categoricamente que Jesus é, sim, filho de Davi, herdeiro do trono de Israel, cumprindo totalmente as profecias que há no Antigo Testamento acerca do Messias. Essas falhas, muitas vezes, ou esses, vamos colocar, essas lacunas, algumas vezes são usadas pelos críticos, pelos ateus, pelos céspedes, para dizer, a Bíblia é cheia de defeitos. Mas calma, estude a Bíblia. Ou então, se você tiver preguiça de estudar, pelo menos pergunte e preste atenção na resposta. Porque a Bíblia tem respostas e a Bíblia é, na minha absoluta certeza, perfeita em toda a sua revelação. Lucas vai registrar o nascimento de Jesus também por meio de uma genealogia. E a comparação das duas genealogias pode nos ajudar a responder esta pergunta que parece-nos não ter resposta. Por quê? Se cremos que Jesus... A lógica é muito certa. Se cremos que Jesus é filho apenas do ventre de Maria, por concepção milagrosa do Espírito Santo, obviamente, ele não tem o sangue de José. E se Mateus fala que Jesus estaria ligado a José, sabe-se lá como, é questionável que Jesus seja da linhagem de Davi, e então as profecias estariam quebradas. Mas vamos ver o que Mateus nos ajuda a entender. Primeiramente, entendendo o seguinte, Lucas é dos evangelistas, segundo ele próprio diz, o que mais se deteve a procurar. O evangelho de Lucas começa no capítulo 1, no versículo 3, dizendo assim, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem. Então, Lucas sabia o que estava escrevendo desde o começo. E não há nenhuma contradição entre o que Lucas escreveu e Mateus escreveu. Apenas um jeito, uma perspectiva, um plano de visão diferente. Você vai perceber isso. Diz assim a narrativa da genealogia de Jesus, registrada em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 23. Ao começar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Olha só que interessante, como é que Lucas é detalhista na sua narrativa. Ele deixa claro, e sabe que Jesus não era filho de José. Percebe isso? Porque ele diz assim, ele, como se pensava, não sei se pode botar uma outra versão, só para a gente ver a comparação, porque algumas versões estavam assim, como se cuidava. A versão, olha, ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo como se cuidava. O que é essa expressão? Foi traduzida por algo semelhante assim, como era aceito por todas as pessoas. Então, Jesus era tido como filho de José por algo que nós conhecemos hoje como adoção. Jesus era filho, era considerado, era legitimado filho de José legalmente. A sociedade nunca questionou na época a linhagem de Jesus a partir de José. Então, isso já põe em total harmonia a genealogia de Jesus de Lucas com a genealogia de Jesus de Mateus, porque não há contradição. Lucas está dizendo que aquela sociedade nunca questionou o fato de Jesus não ter o sangue de José como sendo alguém da linhagem de Davi, porque legalmente ele era filho de José. José o adotou. Aliás, uma história lindíssima. Se um dia nós pudéssemos traçar o perfil deste processo de adoção, vamos ver que José é de uma integridade de pai, uma integridade de homem, uma integridade de varão que é exemplar para todos nós homens. A gente volta a José outro dia, quem sabe nos dias dos pais, né? Quem sabe? Vou anotar na minha agenda para eu não esquecer. Porque José é um exemplo formidável de integridade. Tanto que a sociedade da sua época nunca questionou como a nossa cidade pode questionar. Essa história da Bíblia está furada porque Jesus não foi filho de José. A sociedade da época nunca questionou isso. Cuidava que ele era sim filho de José. Até aí então poderíamos ter respondido a um problema. Sim, aquela sociedade nunca questionou. Quem somos nós para questionar? Mas eu sei que, vamos dizer assim, cientificamente, fica ainda no ar, mas é a questão do sangue, pastor. Lucas era médico, lembra disso? E Lucas sabia o que estava escrevendo porque ele disse eu cuidei meticulosamente de todas as coisas. Vamos ler então? Essa lista é bem legal. Porque parece que eu vou estar falando uma língua estranha, tipo um culto pentecostal. Presta atenção. Jesus tinha cerca de 30 anos, era como se pensava, filho de José, filho de Eli. Pausa aqui novamente. Mateus disse que José era filho de quem? Quem se lembra? Jacó. Então aqui já temos um problema. Porque Lucas está dizendo que José era filho de Eli. E em Mateus disse que Jacó era filho de José. Só que não é um nome parecido, para dizer, devia ser um apelido. Isso não resolve o problema. Porque José e Eli, Jacó e Eli, são nomes totalmente diferentes, inclusive no hebraico, no livro original. Não dá para dizer que foi um engano de escrita, uma letra que se errou para dizer, tipo, Josué e Jesué. Isso não é o caso. Também, logo abaixo, nós vamos ver que as linhagens começam a ser diferentes. Eu já dou indício para o próximo passo. Porque a partir de Eli, a linhagem é diferente da que Mateus escreve. Então, parece-me que os dois estão falando de duas pessoas diferentes. Mas será que existe alguém com dois pais? Ainda mais registrados oficialmente? Não. É mais aceito pelos estudiosos do Novo Testamento, e eu digo assim, mais aceitos, porque é o que a tradição mantém ao longo de todos esses séculos e milênios. que a denominação de filho era também tomada para aqueles que eram sogros ou sogras. Então, provavelmente, Eli tenha sido o pai de Maria. O que nos indica, então, que Lucas vai descrever a genealogia de Jesus, não pela ótica de José, mas pela ótica de Maria. Está certo? Até porque, no contexto da cultura judaica e desta época, as famílias se relacionavam tão intensamente, e nós vemos histórias tão belíssimas de sogros e sogras, como de Noemi e Ruth, como de Getro e Moisés, cujo tratamento era tão filial que não há nenhuma dificuldade em considerar o fato de que, provavelmente, Lucas usou um termo muito mais afetivo para referir-se a Eli, como também pai deste casal, do que dizer que houve um erro, um equívoco na nominação. Porque a própria genealogia agora se explica e se justifica. Se não vejamos aqui esta linhagem a partir de Eli. E você vai perceber que os nomes são totalmente diferentes. A genealogia é outra. Ou seja, Mateus está falando de José e, possivelmente, quase assertivamente, Lucas está se referindo à genealogia por meio de Maria. E diz assim, Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José. José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai. Nagai de Maat, Mati de Matatias, Matatias de Semei, Semei de José, José de Jodá. Jodá de Joanã, Joanã de Reza, Reza de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri. Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cozã, Cozã de Omodã e Omodã de Er. Calma, gente, estou só lendo a Bíblia, tá? Her de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matate, Matate de Levi. Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Ileaquim. Ileaquim de Maleá, Maleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natan, Natan de Davi. Versículo 30, nós lemos então, versículo 31, a gente leu, Ileaquim de Meliá, Meliá de Maná, Maná de Matatá, Matatá de Natan, Natan de... Vamos voltar lá a Mateus 1, e veja lá no versículo 6, porque na verdade, inclusive, eles fazem ordens diferentes. Mateus começa em Abraão, terminando em Jesus. Lucas começa em Jesus, terminando em outro, passando por Abraão. Vou destacar isso também. Versículo 6 diz assim, E Zezé gerou ao rei Davi, Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Você consegue perceber então uma diferença importantíssima aqui? A raiz genealógica, a árvore genealógica de Jesus, parte de Davi. Sendo que naquele tempo, Natan e Salomão eram primos, porque eram filhos de outro casamento, de Davi. Então, a partir daqui, a árvore genealógica se divide. E então, Lucas responde à lacuna, à pergunta que ficou em aberto no Evangelho de Mateus. Jesus é filho de Davi. Legalmente, por meio de João, de José, foi adotado, foi aderido, foi amado, foi tido como filho, como se tivesse sido gerado por ele próprio. Jesus, filho de José, por adoção. Nasceu no coração de José. Nasceu na fé de José. José creu. José obedeceu. O filho, Jesus, é o filho da obediência. É o filho da fé. É o filho da confiança. No impossível. E por Maria, corre nas veias de Jesus, o sangue do grande rei, o grande monarca Davi. Ele cumpriu plenamente as escrituras. Jesus Cristo, o filho de Deus, cumpre as escrituras messiânicas, pois ele é, sim, filho de Davi. Legalmente, por José. Biologicamente, por Maria. Jesus, o rei dos reis. E a narrativa continua. Daí, para frente, há uma convergência muito, muito, muito intensa entre as duas genealogias, porque a partir do versículo 33 diz, Davi de Gessé, Gessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, Salá de Nazão, Nazão de Abinadabe, Abinadabe de Adin, Adin de Arni, Arni de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão de Terá, Terá de Naor, Naor de Seruque, Seruque de Ragu, Ragau, Ragau de Faleque, Faleque de Eber, Eber de Salá, Salá de Cainã, Cainã de Alfax, Arfaxade, Arfaxade de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jarede, Jarede de Maleleel, Maleleel de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Filho de Deus. E por que então, que Mateus para em Abraão? Porque Mateus não tinha a pretensão, ou a intenção de Lucas, como ele mesmo diz, de trazer tudo meticulosamente. Mateus tinha um propósito, este Cristo que eu anuncio a vocês, é o Messias. E por que ele é o Messias? Porque ele é filho de Davi, filho de Abraão. Pronto. Cumpriu-se o propósito. Mateus não precisava de mais palavras. Mateus não precisava de mais nomes, para justificar o que já estava mais do que justificado. Filho de Abraão, filho de Davi, Jesus Cristo, cumprindo as profecias. Por que Lucas faz questão de ir até Adão, e Adão, filho de Deus? Aqui é algo maravilhoso acerca do Reino de Deus, meus queridos. Por que Lucas diz no seu início do Evangelho, que ele escreveu para alguém chamado Teófilo. Não sei se era o nome, como temos muitas pessoas chamadas Teófilas, eu tenho mesmo um tio do meu pai que se chama Teófilo, ou talvez um título, um apelido, porque Teófilo, na sua morfologia, é amigo de Deus. Então, você sabe bem se Teófilo era uma pessoa, eu acredito que fosse, sim, uma pessoa chamada Teófilo. Alguns acreditam que fosse um título mais genérico. O fato é que Teófilo é um nome grego. O que significa que Lucas teve a intenção de fazer o seu Evangelho alcançar os gentios. Enquanto Mateus teve a intenção de dizer para o povo judeu, Jesus é o Messias de Deus para o seu povo, Lucas foi além e disse, é o Cordeiro de Deus, é o Rei das nações, é o Rei do mundo. Por isso, esta bênção não veio de Abraão, veio de Deus, do próprio Deus. E por que Adão entra nessa história? Paulo nos ensina. Assim como por um homem veio o pecado, também por um homem veio a redenção. Parece-me que Lucas faz questão de colocar Adão nessa história, ir até Adão, para dizer, todos somos pecadores em Adão. Todos. Mas o Rei nos resgatou. O Rei nos salvou. O Rei nos alcançou. E sabe onde isso se prova? Na própria genealogia de Jesus. E aí a riqueza da genealogia de Mateus. Voltamos a Mateus, para encontrar ali alguns personagens riquíssimos desta história, no mínimo, que nos identifica com aquilo que o Reino de Deus veio fazer na Terra. Na genealogia de Jesus, curiosamente, não há sangue azul. Há sangue de gente comum como eu e você. E o que nos chama a atenção quando estudamos a genealogia de Jesus na ótica de Mateus, é que mesmo ele sendo intencionado de mostrar àquela geração que Jesus era o cumprimento das profecias, ele não deixa de revelar nomes que nos causam espanto de estarem nessa lista. Na lista ascendente de Jesus, daqueles que antecederam o nosso Senhor, não existe uma linhagem real, mas existe uma linhagem de pessoas que pela fé foram transformadas em súditos de um rei que viria. Por exemplo, Raabe, que está citada aqui na listagem, depois ela é citada pelos escritores hebreus, no capítulo 11, quando diz, pela fé, Raabe, a prostituta, escondeu os espiões de Josué. Pela fé. Ou seja, todas essas pessoas não eram apenas ascendentes, eram já súditos e herdeiros pela fé da graça salvadora de Cristo Jesus. E desses nomes eu preciso destacar primeiramente dois, que talvez os judeus não fizessem questão de tê-los aqui. Os reis Manassés e Abias. Foram reis que se pudessem... Manassés, então, é aquele rei de quem se fala no final da sua história. Ninguém sentiu saudades dele. Pode alguém, dessa maneira, terminar o seu reinado, terminar a sua história e ficar nos anais da história escrito ninguém sentiu saudade dele. Tão ruim que era. Mas ele fez parte da história do rei. Por ele, passou a semente do rei. Ele também precisava do rei dos reis. Mas o que sempre nos chama mais a atenção é o fato de que numa listagem como esta figuram ali quatro mulheres. Quatro mulheres improváveis. Quatro mulheres surpreendentes. Quatro mulheres que nos fazem entender que este rei veio para mim e veio para você. A primeira dessas mulheres é Tamar. Tamar, como diríamos hoje, é aquela mulher da mão de pântano. Casou-se com o filho de Judá. Morreu. Judá deu o segundo filho. Morreu. Judá tinha mais um filho para dar para Tamar. Falou assim, opa, espera aí. Terceiro não. Tamar deve... Judá deve dizer, não, espera aí. Essa mulher tem uma coisa estranha nela. Não vou botar o meu terceiro filho na fila. E nem na fita. Porque já foram dois. Essa mulher é aquela noiva que mata os maridos. Não, diz o texto que eles morreram por suas próprias escolhas. Depois você lê lá no livro de Gênesis e você vai ver melhor a história de Judá e Tamar. Mas a história de Tamar é uma história de vergonha. Porque Tamar queria garantir a sua linhagem. Queria garantir a sua herança. Então Tamar fantasia-se de prostituta, entrega-se ao seu sogro, Judá, deita-se com ele e tem com ele um filho. Quando Judá descobre, intenciona matá-la. Mas quando sabe que ela está grávida do seu filho, fala assim, essa mulher é mais esperta do que eu podia imaginar. Até porque ela tinha ficado com o anel, com o cajado e com a capa como garantia da sua vida. Tamar. Tamar tornou-se parte da semente do rei, sendo uma pessoa tão imprópria. Mas Deus usou de misericórdia com ela. Depois de Tamar, surge na história Raabe. Esta, que escondeu os dois espiões de Josué antes de Jericó ser tomada e que pediu, olha, eu vou esconder vocês, eu vou mentir por vocês, mas vocês, por favor, depois lembrem-se de mim. E o que diz lá o texto de Hebreus? Foi justificada pela fé, pela misericórdia de Deus. Era prostituta, uma vida vergonhosa, mas no momento em que precisou tomar uma decisão, ela escolheu ficar do lado de Deus e teve sua vida transformada. A grande questão é que a gente precisa se lembrar que todas essas experiências que são vergonhosas, que são humilhantes, elas tiveram um marco do até encontrar-se com Deus e depois de encontrar-se com Deus. E Raabe, então, uma prostituta, configura na genealogia de Jesus para nos fazer entender que este rei, desde Adão, trouxe ao mundo o resgate para salvar a todos. Depois de Raabe, conhecemos a história de Ruth. Ruth, que tornou-se bisavó de Davi. Ruth tinha uma história também terrível, porque ela era uma moabita. Os moabitas e os amonitas eram dois povos que estavam proibidos de participarem da Assembleia do Povo de Deus. Por quê? Porque os moabitas e os amonitas, os herdeiros de Amon e Moabe, foram gerados em pecado, porque foi incesto das filhas de Arão com ele. Desculpa, Ló, porque a mulher de Ló virou estátua e então precisou continuar a linhagem e deste incesto vieram Moabe e Amon. E moabitas e amonitas pelo incesto, pelo pecado, foram proibidos de entrar na Assembleia do Povo de Deus. E Ruth era uma moabita. Mas de proibida a entrar na Assembleia de Deus, ela fez uma escolha e disse a Noemi, o seu Deus será o meu Deus. Como eu disse, toda a história pregressa, toda a história de humilhação, toda a história de vergonha, ela tem um fim quando se encontra, quando se escolhe, quando fazer parte do reino de Deus. E Ruth, então, conheceu Boaz, tornou-se mãe de Obed, de Obed Gessé, de Gessé Davi. E mais adiante, Davi, no auge do seu reinado, um dia da sua janela, contemplou a laje do seu vizinho e viu a esposa do seu vizinho banhando-se. Diz o texto que era uma mulher muito linda, Batseba. E ele desejou Batseba. Deitou-se com Batseba, sem antes estabelecer um plano sórdido. Enviou Urias e planejou de tal maneira que Urias fosse morto em campo de batalha. Ele planejou a morte do seu vizinho para poder ficar com a esposa dele. Foi repreendido por Natan, o profeta. E Natan disse que a mão de Deus pese sobre este homem. E Davi disse, eu também concordo. E Natan disse, só que este homem é você. E Davi cai em terra, rasga suas roupas e escreve o que pode ter sido, cremos o Salmo 51 como o maior salmo de confissão e arrependimento que há na Bíblia. Provavelmente escrito nesta época em que Davi reconheceu o seu pecado de ter assassinado um homem para ficar com a mulher dele. Diz o texto que Batseba era muito linda e alguns acreditam que ela também era muito sábia. E ela estava grávida de Davi e o seu primeiro filho morreu, trazendo grande desgosto para Davi. Davi aprendeu a lição que suas más escolhas trazem frutos amargos e arrependido levantou-se do luto, orou ao Senhor, pediu misericórdia e disse aos seus conselheiros, Deus fez, Deus está feito, agora vamos em frente. Na restauração, Deus deu a Davi Salomão, filho de Batseba, o homem mais sábio que existiu e é o homem que configura-se que na linhagem de Jesus por meio de Davi. Batseba, uma mulher que gerou Salomão, mas que tem na sua história também a traição, o adultério, a vergonha, mas nunca mais foi a mesma depois da restauração de Deus. O que isso significa para nós, queridos? É que esta linhagem real é, na verdade, a dimensão e a grandeza do amor de Deus por todos nós. imperfeitos, impuros e indignos, mas nenhum de nós continuará sendo o mesmo depois de termos nos tornados súditos do rei para tornarmos-nos então, finalmente, filhos e herdeiros. Com Jesus, não somos mais meramente súditos, mas somos herdeiros de uma graça que nos foi prometida, de uma salvação que nos foi oferecida, de uma redenção que nos alcançou. Desde Adão até hoje, por um homem o pecado, por um homem a salvação. Por isso, a genealogia deste rei é tão importante para nós, porque desde o começo o reino de Deus nunca foi para os que mereceram, mas foi para os que aceitaram. Louvado seja Deus, porque Ele nos aceitou primeiro. Nenhum de nós mereceria, nenhum de nós mereceria estar sentado à mesa com o cordeiro, mas se na própria genealogia do meu Senhor há homens e mulheres que eram tão indignos, porque não eu também, alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor e transformado. Transformemos-nos, portanto, pelo poder que há no nome deste rei, o rei Jesus, que nos transforma, que nos faz novos, que nos torna de súditos em herdeiros, de estranhos e pródigos em filhos. Ele nos amou, que morreu por nós. Ouve os nossos diálogos nos posicionarem para ministrarmos a ser o Senhor, e nesta manhã como memorial desta tão grande salvação, que nos tornou de indignos em salvos, de impróprios em transformados, de pecadores em regenerados pela graça de Jesus Cristo. amém. Amém.